E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal do Jornal do Vidal para trazer mais informações para você que com certeza acompanha o nosso canal. Muito obrigado! Se você já é inscrito, valeu demais! Passa a ideia aí para a galera, tá bom? Para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, está esperando o que? Tá? Se inscreve agora mesmo, aproveita para dar o seu like, o dedinho aí para cima, tá bom? Fazer o seu comentário, dar a sua ideia, enfim, participar aqui do nosso canal. Sejam bem-vindos, eu sou o Regis Andrade, esse é o canal Jornal do Vidal, informações a todo momento para você. Está no ar o Jornal do Vidal, está no ar o Jornal do Vidal, notícias, informações, no Jornal do Vidal. Olha gente, vem aí o Big dos Bigs, com novos participantes, dinâmicas e muita interação. É o BBB21 e já tem data para começar, né? Dia 25 de janeiro. E o G Show libera os primeiros spoilers da edição. É, os times novamente serão divididos em dois grupos, Pipoca e Camarote. Inscritos e convidados entram na disputa pelo prêmio de nada mais, nada menos do que um milhão e meio, mas com novas emoções. Olha, serão 100 dias de game, diversão e fogo no parquinho. Provas de resistência, bate e volta, Big Fone e anjo. E também tem um monstro. Confirmaram presença na próxima edição, né, do BBB21. Mas será que também tem jogo da discórdia? Será? Pois é, uma casa multicolorida se prepara para receber muitas festas e movimentar o hashtag FeedBBB, que vem turbinado. Será que vai dar mais? Quando o assunto é comida, VIP e Xepa continua. Mas como será a dinâmica? Um líder com poder ou não, quando precisa? Teremos. E agora ele volta com Ares de Rei, mas não é mais o único a ter mesa tática de bonequinhos. Ah, importante, hein? Fique esperto, porque o jogo começa antes do play. Antes do play, fica esperto, hein? Pois é, quando a gente fala de spoiler, né, nem todo mundo aí fica satisfeito com o que vê, né? No primeiro dia de 2021, a Globo fez um post marcado para sexta-feira, hoje, dia 8, a divulgação do spoiler do BBB21. A informação causou aí alvoroço nas redes sociais. Hoje, desde o início do dia, internautas estavam na expectativa. As novidades saíram, como eu acabei de falar, em um vídeo publicado pouco depois do meio-dia. Mas não havia nada de tão novo assim, né? Fomos feitos de palhaço pelo Boninho, lamentou uma usuária do Twitter. O principal anúncio foi de que o jogo começa antes do play, como eu já falei. Indicando que o confinamento terá dinâmicas e poderá ser acompanhado antes mesmo da estreia oficial marcada para o dia 25 de janeiro. As outras informações, no entanto, já eram de conhecimento público, como a duração de 100 dias e os participantes divididos entre camarotes, celebridades, convidados e pipoca anônimos e inscritos. Olha, em nota, a imprensa Globo avisou que outros spoilers sairão aos poucos. Essas e outras surpresas que compõem o jogo que acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana, serão revelados nos próximos dias, naquele esquenta tão aguardado para o 21º dia da temporada do reality, explicou a emissora. Para saber mais novidades, é só você ficar ligado aqui no canal do Jornal do Vidal. Em breve tem mais notícias exclusivas do BBB 21. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.